E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, ontem no último vídeo que eu tinha trazido, eu prometi que iria mostrar como colocar veículos na vaga do Terrorbyte, para a gente estar fazendo os merges, sem precisar ter aquele tanto de Terrorbyte lá na B2, basta a gente ir trocando os veículos que a gente quiser transferir o mod, então é um car to car insano. Para isso, a gente vai fazer aquele mesmo esquema que eu ensinei, tá galera? Como fazer o Terrorbyte, como fazer o Avenger, né? A gente precisa ter o golpe aqui do Bogdan, ligar para um ou Simeon, ou Gerald, ou Ron, enfim, né? Segurar o Option lá no fundo, confirmem primeiro no convite e soltem o Option, né? E aí a gente não pode ouvir o segundo clique, tá galera? O segundo cliquezinho a gente não pode ouvir. Olha só que para mim aqui não deu, então a gente repete isso aqui, Option lá no fundo, confirma no convite, não houve o segundo clique e aí sim é sinal que deu certo, tá bom? Eu venho trazendo este método aqui há um bom tempo, tá galera? Então as pessoas já estão familiarizadas com isso, para mim aqui agora deu certo, a gente vem no serviço titânico, assim que a gente confirmar para entrar, a gente coloca a setinha da direita, lembrando que o amigo tem que estar na sessão com a gente, ou numa sessão de convite, ou numa sessão pública, tá galera? Tem que bugar dessa forma, né? O problema Bogdan com o Simeon, ok? E aí sim é porque deu certo, ok? A gente vai confirmar definições, né? E aí a gente vai escolher o nosso Terror Byte, tá? Essa parte do vídeo, tá galera? É uma regravação, tá? Eu não gravei novamente essa parte, tá? Porque eu já tinha gravado, então eu só estou mostrando como se faz o método. A partir do momento, tá? Que o vídeo não for mais um vídeo repostado, aí eu vou dizer para vocês, tá? A partir de onde a gente começa realmente a gravar o Glitch original, beleza? Eu acho que vocês entenderam aí, tá? Então olha só, a gente coloca para jogar aqui, né? A gente escolhe um veículo com a letra T, vem aqui embaixo, né? Para escolher o Terror Byte, tá? Muita gente falando que o meu Terror Byte não aparece. Galera, troca de sessão, tá? Chama o Terror Byte antes, né? Volta ele para a garagem, tá? Tem que tentar, isso é Glitch, tá galera? Glitch é assim mesmo, tá? Pode dar certo de primeira, pode não dar, enfim, ok? Olha só, ali no meu caso não contou o reloginho, né? Então o amigo vai colocar setinha para cima e confirmar. Ele está na tela bugada e eu também coloco aqui para jogar, tá bom? Mas normalmente a gente não precisa fazer isso, só esperar o tempo limite acabar naturalmente, ok? Aí a gente já vai aparecer dentro do Submarino Kossatka, né? O amigo vai ficar bugado também, olha lá, ele cai na sessão bugado, tá? E aqui ele vai só quitar do serviço, tá? Do problema Bogda bugado com o serviço do Simeon, né? E aí vai dar logicamente aqui a missão fracassada do problema Bogda. E a gente vai aparecer aqui com essas mensagens, esses alertas, né? Vou dar uma acelerada aqui. A gente não faz nada nesse alerta. Nesse a gente pode cancelar. E a gente aparece já no Monte Chiliad, ou Monte Chiliad, como queiram, beleza? Então, simples e fácil, tá galera? É muito top. Eu prefiro fazer dessa forma, porque a gente não precisa ficar naquela de toda hora, ter que mudar a tunagem do Avenger, tá? Aí você tem que encher uma garagem inteira de Terrorbyte. Ah, o carro que você quer, você vai lá e troca a cor, a tunagem do Terrorbyte. Não. Eu faço dessa forma, que eu acho muito mais prático, o carro já está pronto, né? É só colocar o carro lá na vaga do Terrorbyte e tá tudo zero a zero, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Vou fazer um teleporte, tá galera, até a minha boate, né? Próximo da minha boate ali, tá? E aí, a gente vai aparecer, obviamente, lá na porta da boate, tá? Olha só. Vou clicar para entrar aqui. Pode ser qualquer missão que esteja próximo da sua boate aí, ok? E aqui, a gente vai seguir qualquer jogador que esteja jogando com o modo de mira diferente, ou então vocês desconectem o controle por 30 segundos, ok? Aí já vai aparecer juntamente com o veículo, tá? Então, olha só. No caso aqui, não apareceu o Terrorbyte para mim. Ele ainda ficou lá no Monte Shield, tá? Então, é só entrar aqui, ok? Em qualquer missão, no lobby, ou então solicite pelo menu de interação solicitar o veículo pessoal, ok? Aí o Terrorbyte virá para vocês, tá bom? Chega no lobby aqui, saia do lobby, tá? E o Terrorbyte já está aqui, ok? Então, esta aqui é a primeira parte, tá galera? Para a gente estar fazendo isso, tudo ok, tá? Tudo tranquilo de se fazer, tá? Pode fazer em sessão pública, pode fazer em sessão de convite. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Eu prefiro bugar lá no complexo pela sessão pública, tá galera? Buga mais rápido. Vamos colocar o Terrorbyte na garagem B2. Tem que estar completamente cheia, tá galera? A garagem B2 para dar substituição. O que vamos fazer agora é mandar qualquer veículo que a gente queira que esteja aqui dentro, lá para a vaga do Terrorbyte. Então, eu vou mandar este Italy, tá? FSX, ok? Lá para a vaga do Terrorbyte. Não se esqueça, este veículo, vocês têm que saber qual veículo está indo lá para a vaga do Terrorbyte. E vou mostrar por quê, ok? Bom, agora sim eu vou dar um corte, porque agora começa a parte realmente que eu gravei, tá galera? Hoje, tá bom? Olha só. Saímos aqui fora. Vou ligar para o mecânico e solicite o carro que você quer modiar, tá? Tem que estar em qualquer garagem comum, ok? Então, eu vou ligar aqui para o mecânico. Eu tenho um veículo aqui no Eclipse Tower número 3. Vou solicitar, vamos lá. Já solicitei aqui um veículo e vamos fazer uma baguncinha, tá galera? Olha só. Solicitei esse baler, tá? Vamos fazer a baguncinha, né? Para a gente estar chamando a polícia. Neste ponto aqui eu vou dar sempre uma acelerada para não ficar mais longo, tá? Porque o tutorial é completo, por isso que é longo, tá galera? Então, vamos lá. Eu quero mostrar detalhes e detalhes para vocês, tá? Para vocês não ter dificuldade e não fazer coisa errada. Olha só. A polícia vai nos matar aqui. Já deu a mensagem lá em cima que o veículo foi rebocado, ok? E aqui a gente vai testar primeiro. Temos que estar registrado. Vou vir na assistente, setinha para a direita duas vezes, né? Se tiver muitos amigos, né? Ok. Abre o menu de interação. Solicite aí o Avenger primeiro, né? Logo em seguida a gente vai devolver o Avenger ao armazenamento. Já vou ficar aqui em cima do Avenger, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Chegou, tá? Vamos devolver ao armazenamento o Avenger. Rapidamente. Abre o menu de interação. Venha no Terrorbyte e fique em cima, tá? Deu a opção ali de solicitar o Terrorbyte. Então, confirmem e vá até a assistente. Rapidamente, ó. Solicitei. Venha na assistente. Liga para ela e comece a apertar o XXX sem parar. O dinheiro vai sair. Abre o menu de interação novamente e solicite novamente o Terrorbyte. Ok? Vou abrir aqui o mapa para vocês verem que o veículo está nessa posição. E ele vai vir, obviamente, para o meu lado. E o Terrorbyte vai spawnar também bem pertinho aqui. Olha só. Vamos lá. Agora sim. O veículo veio para cá. E o Terrorbyte spawnou aqui. Ok? Então, este é o primeiro veículo que estamos fazendo. Tá? Olha só. Vamos lá. Tá aí, ó. Primeiro veículo. Tá? Full modded. É o veículo que está na vaga do Terrorbyte. Então, é o Merge Car to Car e não Terrorbyte to Car. Ok? Muita gente ontem veio me questionar isso. Então, vamos lá. Vamos levar o veículo lá para a garagem, aonde a gente solicitou. No meu caso, é no Eclipse Tower aqui. Tá ok? Vamos colocar na garagem. Ok? Chegamos aqui dentro. A gente vai só devolver este veículo. Ou melhor, devolver o Terrorbyte para o armazenamento. Olha que insano, galera. Então, por isso que eu digo que é Car to Car. Ok? Olha só. Devolvo o Terrorbyte. Vai dar... O veículo vai desaparecer e aparecer momentaneamente. Ok? Vamos lá. Pronto. Ok? Veículo full modded. Insano. Muito lindo. Top interior. Full. Sem marcação. Sem nada. E agora, para a gente colocar outro veículo lá dentro. A gente precisa ter um golpe do Lester aqui dentro do apartamento. Qualquer um. Tá, galera? Que esteja em andamento. Não é o golpe final. Tá? Que esteja em andamento. Então, eu vou entrar. Tá? Nesse serviço da Flick aqui. Do Kuruma. Vou chamar o amigo aleatório. Tá? E agora, quando eu disse que vocês precisam saber o veículo que está lá dentro. Olha o Gearless. De... Seja bem-vindo ao canal aí. Obrigado. É porque... Tá, galera? A gente tem que saber qual é o veículo que está lá dentro. Então, a gente vem aqui, ó. E vamos procurar. No meu caso, foi aquele... O Italy RSX. Não é isso? O vermelhão lá. Olha só. Então, eu vou procurar ele aqui. Tá? Já achei o Italy RSX. Tá? Coloco para jogar. Uma dica. Não façam com deluxos. Tá, galera? Carros armados. Porque eles não aparecem em missões como essa. Então, não tem jeito de recuperar. Ok? Olha só. Saímos aqui fora. E o veículo... Supostamente, este veículo é o Terrorbyte. Que está na vaga do Terrorbyte. Então, vamos quitar da missão. Ok, galera? Olha só. Vamos aparecer na seção com o veículo. Supostamente, o Terrorbyte. Tá? Agora, a gente vai levar ele lá na boate. E a garagem B2 tem que estar completamente cheia. Não só a B2, como qualquer garagem de vocês. Olha só. Garagem 2 tem que estar cheia para a gente fazer a substituição novamente. Ou seja, eu estou substituindo o Terrorbyte. E vou colocar outro veículo na vaga do Terrorbyte. Ok? Então, vejam só. Coloquem qualquer veículo, menos veículos armados. Olha só que dessa vez eu vou botar o FURIA. Ou FURIA, em sim. É... 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 Se tiver um ELEGE personalizado, você pode ir lá e trocar as rodas, ok? Um carro da Bênis, então você troca as rodas e faz isso que eu estou fazendo, ok? Novamente aqui, já solicitei o Avenger, vou devolver ao armazenamento, vou solicitar o Terrorbyte, venho na secretária, ok? Faça o mesmo processo para estar recuperando o veículo, abra o menu de interação e solicite o Terrorbyte. Vamos aguardar novamente, tá? O bug que está acontecendo até a última hora, né? O Terrorbyte já apareceu, então vamos até o local do spawn do Terrorbyte. Insanamente, tá galera? Muita gente achou que eu usava outros Terrorbytes para estar fazendo isso, nada disso galera, eu faço dessa forma, ok? Tá aí, mais um veículo modeado, tá galera? Car to car e não Terrorbyte to car, porque eu não utilizo o Terrorbyte, ok? Então, novamente, vamos levar esse carro lá para dentro da garagem, onde a gente solicitou. Vamos devolver ao armazenamento o Terrorbyte. Olha só, os dois veículos já estão modeados, ok? Devolvo o Terrorbyte, ele devolve, na verdade, é só o veículo, né? Porque o Terrorbyte só utiliza o nome mesmo do Terrorbyte, tá galera? É, então, já devolvi aqui ao armazenamento, olha só. Novamente, vou voltar lá para dentro do apartamento, vamos entrar na missão que esteja em andamento, não pode ser o golpe final, tá? Vamos chamar o amigo novamente, ou aleatório, tá? E mais uma vez, eu repito, tem que saber o nome do veículo que vocês colocaram lá dentro. No meu caso, agora foi o Fúria, né? Então, eu venho aqui, procuro o Fúria. Está aqui o Fúria, galera, ok? Coloco para jogar, assim que a gente chegar lá fora, tá? O que estará, será o Fúria, o suposto Terrorbyte. Saia da missão, assim que retornar, o Fúria estará aqui novamente. Vamos voltar com este veículo lá para a boate, ou seja, é o meu Terrorbyte, supostamente, ok? E assim, é massivo. Coloquem novamente em qualquer garagem, precisa estar cheia, tá? Para colocar e fazer a substituição. Agora, eu vou botar em cima desse Hermes, tá? Só para vocês verem que é um carro atrás do outro, tá? É muito top e eu não utilizo o Terrorbyte, vários Terrorbytes para estar fazendo. Vou fazer o último com o Hermes, tá? Vamos lá para fora novamente, ok? Vamos ligar para o mecânico, solicitar mais um veículo, tá? E aí, vamos fazer todos os trâmites que são necessários para fazer isso aqui, tá? Vou comprar munições, fazer a baguncinha, chamei mesmo um elege, só para dar um exemplo, né? Faça a baguncinha aí, chame a polícia, esperem a polícia nos prender, né? Ou melhor, nos matar, né? Matar o personagem, né? Já deu a mensagem que o veículo foi rebocado e façam, tá galera? É, dezenas e dezenas e dezenas de vezes que vocês quiserem na mesma sessão. Se bugar uma vez ou outra alguma coisinha, é só trocar de sessão que já está tudo zero a zero. Mas para mim, não houve nenhum tipo de problema, tá bom? Então, é só mesmo mostrando, galera, que eu não utilizo vários Terrorbytes, né? Eu faço dessa forma. Com o carro da Bênis, por exemplo, este carro aqui é um carro que dá para transformar em elege personalizado. Tá aí, né? Pegou já toda a tunagem do Hermes, né? E a gente leva para a garagem, né? Se eu não quiser roda F1, eu posso ir lá na Bênis, transformá-lo em elege personalizado e trocar os rodas douradas ou as rodas clean aí, as rodas normais. Ok? Então, vai se inscrevendo. Se você não é inscrito, obrigado. Se você chegou até aqui, né? No nosso vídeo, se inscrevam, tá? Ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais. Olha só, vou devolver ao armazenamento o suposto Terrorbyte, tá, galera? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e like no vídeo. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.